Quem é que me matou, velho? Tá, vambora. Matou, matou! Matou, tio! Aú, impostor entre nós. Eu nunca sou impostor, velho. Eu tô com medo, eu tô com medo. Deixa eu arrumar aqui, vou arrumar aqui. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer aqui? Ah, entendi. Beleza. Sai daqui. Sai daqui, Mr. Val. Opa! Acharam um corpo. Ele matou o Galaxy. Não se... Nossa, vamos votar em quem? Vamos votar em quem? O Alan mente bem. Eu vou votar no Alan, vou votar no Alan. Votei no Alan. É o Alan, velho. Eu tô falando que é o Alan. Ih, o Alan foi jogado fora. Capleu. Puta merda, não era o Alan, gente. Não era o Alan. Fudeu, fudeu. Passa o meu VX. Eu vou ficar escondido. Pra te ver, a gente não tem ninguém. Vai, 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 vai. Vambora, 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 vambora. Fiz uma coisa, fiz um objetivo. Vou ficar aqui no estilo de escondidinho. Mano, eu não sei como... É o VX. Nossa, é tudo no mesmo lugar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Todo mundo junto. Todo mundo junto, fica todo mundo junto. Meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Que? Tá falando... Vamos lá, vamos lá, todo mundo junto, todo mundo junto, todo mundo junto, todo mundo junto. Vamos, 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 vamos. Vamos lá, eu confio no VX. Ô, chiclete rosinha. Por aqui, chat. Por aqui. Ai. Ai, ai. Eu vou com o VX. Eu confio no VX. Eu confio com o VX. Vamos lá, VX. Vamos lá, VX. Eu confio em tu, VX. Nossa, mano. Eu não posso dizer que um amigo meu assim não iria me trair. Aqui, VX. Por aqui, VX. Ai. É o falo, é o falo, é o falo. Não, 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 não. Eu falo, eu tô falando que é o falo, chat. Quem confia? Eu tô... Nossa. Arrumaram a iluminação. Corre, 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 corre. Não, calma não, né, velho. Eu vou morrer, mano. Eu vou votar no... O cara que se morreu, mano. Todo mundo que... Ah, vai no VX, mano. É o cap. Não acho que é o cap, hein. Botar no cap. Todo mundo votou no... Nossa, não acredito que o VX voltou em mim. Nossa, a VX voltou em mim, velho. Nossa. Não é... Caralho. Seus cus. Foi difícil, tão difícil, chat. Eu vou me esconder. Eu vou ficar escondidinho. Eu vou ficar escondidinho. Eu vou ficar escondidinho no cantinho aqui. Tem que eu arrumar aquela droga, mano. Boa. Foi o VX arrumou. O VX arrumou. O VX arrumou. Oi. Arrumei aqui, arrumei aqui. Eu vou embora, eu vou embora. Vai, VX. VX não sou eu, VX. Não sou eu, VX. VX não confia em mim, chat. VX nunca confiou em mim. E agora? Mano, não é possível. Todo mundo pula o Alan. Me segue demais. Sem motivo. É o Alan, velho. Tô falando... É o Alan, mano. É o Alan, velho. VX, não. Ele morreu. Diz que é o Alan, pelo amor de Deus. Aê! Mano, o Alan se passou na frente do bitch, velho. Mano, o bitch falou... Eu acho que é o Alan. O Alan, ele me seguia. Quando ele via que eu encontrava o VX, ele parava de me seguir. E eu disse, ah, não. Aconteceu duas vezes isso. Eu disse, ah, não. Vou pra reunião de emergência, eu tô nem aí. Caramba, galera. Que você é bom mesmo. Vamos lá. Eu vou sempre andar junto com alguém. Aqui, eu vou arrumar aqui. Eu vou arrumar aqui. Ah, eu tenho... Nossa, mano. Os minigames, eles não são fáceis de lidar, não. Eu só não quero morrer por primeiro. Tô nem aí. Eu sempre fui... Hum. Hum, 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 hum. Eu acho que não é o Alan, né? Ele tava arrumando as coisas. Sai daqui. Sai daqui. Sai. Ai, eu posso ver onde é que eles estão? Não. Não é ninguém daqui. Não é ninguém daqui. Não é ninguém daqui. É alguém que tava aqui. Não é o Cap... Não é o Galaxy e não é o Alan. É o VX. Não é o Alan, não é o Galaxy. Não é o Alan, não é o Galaxy. Vi no... No painel de ADM Não é o Alan nem o Galaxy Suspeito do VX e FAL Alan e Galaxy estão limpos Não é o Alan Ele estava comigo na hora que um morreu Mano, eu acho que é o FAL FAL ou VX, viu? Quer ver? Quer ver que eu sou muito bom? Eu sou muito bom! Eu sou muito bom, velho! É muito gostoso esse jogo aí Gente, só pra falar Falar que se não souber em quem voltar É só dar skip, não precisa voltar em alguém, tá? Ah, beleza Beleza, tá pra voltar a gente agora Galax, não vou nem falar nada, né? Meu Deus Vai, 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 vai Bonito Tem que arrumar a iluminação, né, mano? Ui! E aí, VX? Quero só ver O Galaxy viu Isso! Me fingue! É o VX, velho Vocês viram, mano? É o BIT, mas eu morri Diz que vou estar no VX Diz que vou estar no VX Por favor Eu tava longe Nossa, velho Não Mano, não dá pra saber ainda, né? Não, não Não dá pra saber sim, velho Eu vou seguir o VX Nossa, mano O VX é muito sujo O VX é muito sujo Olha lá Nossa Não, o Galaxy Entra aqui Não Vê o corpo, o Galaxy Reporta É o VX, gente Tô morto O Galaxy tá certo O Galaxy tá muito certo Tem câmera pra olhar? Bit, mesmo sendo fantasma Tem missão Beleza Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Diz que foi o VX Mandaram o VX embora Aleluia Falei Eu falei Mano O Galaxy viu O VX quebrando meu pescoço Eu vi, mano Vamos lá arrumar aqui Tem que arrumar alguma coisa por aqui Mano Que? Mas eu vou saber assim? Meu Deus do céu Todo mundo aqui Eu vou aproveitar Eu vou fazer o poiso Eu vou fazer as missões Só que eu tenho que saber Como é que é do reator Quem é que me matou, velho? Tem que fazer aqui É, gente Mas vocês morreram Eu tava no outro Eu tava Eu tava no outro O Dino me matou Ele tava arrumando O Dino me matou Eu tava na esquina Eu tava no outro Ele me matou Eu vou matar quem? Que merda O VX ele é muito espertinho É os guris Patati patatá Patati patatá Patati patatá Patati patatá Meu Deus Achei um corpo morto Mano Não é o Cap Nem Alan Acho que o Fal Viu? Mano Eu que passei pelo Corpo a mil aqui E do Objetivo Pô Pundão Eu vou votar Vou votar no VX Só de raiva Caputino Finalmente suspeito É você Fal É o Fal Tô falando Diz que alguém foi Me mataram Muito fácil O VX tava furioso Atrás de mim Dinorou O VX Ai Deus Impostou Mata todo mundo Tem que ir no lugar Pra sabotar Eu nem sei Como é que funciona Deixa eu pegar aqui Patati patatá Plim Uou Eu posso escolher Onde eu quero ir Só que é meio Complicadinho Ai né Que droga Valenta aí Valenta aí Lá 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 Acharam um corpo Que estranho Arrumando o reator Sei lá Quem achou o corpo Bota o branco Aqui Viu Ihhh Tão votando em mim Quer ver Quer ver Quer ver Que tão votando em mim Será que você não Arrumou nada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Falar no dia de respiração Caputino Tá indo comigo Caputino Tá indo comigo Sai daqui Irmão Sai daqui Irmão Não Quem vindo aqui Tô finindo Tô finindo Filho da mãe Velho Fica indo nessa daí De ficar no meu ladinho Poxa Coisa chata Ferrar Vamos lá no reator Vamos sabotar o reator É aqui Vamos sabotar Ai Entendi Ai Só vamos Só vamos Só vamos Ai tem que arrumar em dois Entendi Se o VX Se o VX e o Coisa Tão aí Provavelmente O Galaxy Vai tá aqui E ele vai tá sozinho Sabado 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 Puta merda Fudeu 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 Já era Nananana Vou botar no Rick Millus Ainda Será? Não precisa ter a pele pra sabotar Ah não sabia Ah velho Eu achei que o VX era safe Fiquei seguindo ele Um tempão Da ele foi lá E quebrou meu pescoço O Caputino ficou me seguindo Ai eu vou Vou fingir que eu tô arrumando Ai eu parei que eu tava arrumando Ai disse I met a wise man On a mountain top And then I asked him What's the secret part The people down below We all wanna know How to play the game of life Before we got to go